Boa tarde, meu nome é João Paulo, a gente está aqui nessa discussão, nessa apresentação e interação com vocês sobre tecnologias exponenciais e o que é que vai mudar a humanidade nos próximos 20 anos. E aí, Campus Party é essencialmente um evento de tecnologia e a gente botou esse nomezinho aqui diferente, tecnologias exponenciais, e o que é que seria isso? São aquelas tecnologias que vão crescer muito rápido, elas crescem tão rápido que do tempo que elas surgem até elas dominarem o mundo e está todo mundo usando, não dá nem para a gente sentir isso às vezes. Coisas que estão acontecendo agora como, por exemplo, coisas como Facebook, coisas como internet, que do momento zero, para elas atingirem toda a humanidade, passam-se muitos poucos anos. E a gente vai apresentar algumas tecnologias aqui que hoje são sementes, e em 5, 10 até 20 anos vai ter completamente mudado a humanidade e a sociedade como a gente conhece. Para começar falando um pouquinho disso, eu vou chamar aqui a Renato Stefani, ele que é futurista pela Singularity University, uma universidade de inovação que fica na NASA. Ele é empreendedor também, criativo e engenheiro da Live Memo. Enfim, deixa eu passar aqui para o Renato que ele faz a apresentação dele. Bom, vamos lá. Eu vou começar falando... Boa tarde, pessoal, primeiro. Eu vou começar falando principalmente o que são as tecnologias exponenciais e a diferença delas no nosso dia a dia. Aqui nesse gráfico, a gente consegue ver a tecnologia que aumenta em forma exponencial está em amarelo e a que aumenta linearmente está em vermelho. É um conceito muito simples, todo mundo já sabe isso, mas a sacada aqui é que o nosso cérebro está condicionado a pensar sempre linearmente. E para você entender o que muda realmente com a tecnologia exponencial, tem diversos exercícios que a gente pode fazer para estar mudando esse chip do nosso cérebro e a gente começar a entender e abraçar essa ideia exponencial e com isso entender o que está acontecendo na sociedade hoje em dia e o que vai acontecer também. O primeiro exemplo que a gente dá, por exemplo, seis passos. Considerando que cada passo que eu dou é um metro de distância, se eu der seis passos, linearmente eu vou conseguir chegar no máximo até a metade da plateia aqui, certo? Mas se eu der os mesmos seis passos exponencialmente, eu consigo ir e voltar até a lua seis vezes. E depois de eu ir e voltar até a lua seis vezes, eu consigo dar a volta ao redor da terra, ixi, aqui não vai aparecer, 142 vezes e meia. Para vocês terem uma noção do que muda com essa distância. Aí vocês vão me perguntar, cara, mas como é que você soube disso tão fácil? É simples. Eu perguntei para um computador. Esse site, o Wolfram Alpha, está disponível para todo mundo, ele tem uma sintaxe muito simples. Eu só peguei o valor de x aqui, então converti 100 centímetros, elevei a sexta potência, tirei 12 vezes a distância da terra até a lua, que é ir de volta seis vezes, e depois eu dividi isso pela circunferência da terra, que deu, no caso, 142 vezes. Para a gente brincar um pouquinho mais e vocês entenderem ainda mais o conceito da tecnologia exponencial, agora, ao invés de seis passos, se eu der sete passos, eu vou um metro a mais para frente, certo? Mas se eu der esses sete passos agora exponencialmente, eu consigo ir e voltar até o sol três vezes e eu quase chego no sol de novo. De novo, eu perguntei para o Wolfram Alpha, ele me falou que eu consigo ir e voltar 6,7 vezes, a distância até o sol. Para você ver como isso muda, um passo a mais, linearmente eu ando um metro a mais, um passo a mais exponencialmente eu chego até o sol e vou e volto seis, sete vezes. Essa imagem é clássica, do como a gente, às vezes, não dá conta do avanço tecnológico nas nossas vidas. Vinte anos atrás, a gente precisava de todos esses equipamentos. Uma câmera de vídeo, um walkman, um aparelho de som, e hoje em dia você tem tudo isso no seu celular, no seu bolso. Para você ver como a tecnologia exponencial aumenta a performance dos equipamentos e, ao mesmo tempo, diminui o custo a ponto de você ter tudo isso no seu bolso hoje. Não só a tecnologia, mas a taxa exponencial, ela muda tudo na nossa sociedade. Comportamentos, organizações, as pessoas. Esse é um exemplo clássico. A Kodak, em 1996, com market cap de 28 bilhões de dólares. 140 mil funcionários. Em 2012, ela faliu. No mesmo ano que outra empresa, também no segmento de fotos, o Instagram, foi vendido por um bilhão de dólares, com 13 funcionários. Cara, 13 funcionários. É o que a gente gosta de falar, que é o novo momento Kodak, né? Não para a Kodak, coitada. As tecnologias que estão avançando nessa fase exponencial, quais que são? Nanotecnologia, robótica, inteligência artificial, impressão 3D, biotecnologia, e o que que muda isso nas organizações? Gamification, competições de incentivo. As pessoas podem fazer as suas próprias horas agora, e com isso elas começam a ter uma noção de trabalhar com propósito, um trabalho que te complete, que seja uma extensão do seu ser. Com isso também, a gente começa a pensar um pouco mais em como conciliar o trabalho para impactar positivamente a sociedade. Imagina todos os seus problemas hoje, aqui no caso, a gente tem uma executiva que tem a to-do list dela do dia, e uma outra pessoa que a única preocupação dela no dia é procurar alguma coisa para beber. Ela não tem água para beber. Com isso, começam a surgir cada vez mais os fundos de investimento com o famoso tripé, o triple bottom line, que é good for people, bom para as pessoas, good for money, bom financeiramente, good for the environment, bom para o meio ambiente também. Isso completamente redefine tudo o que está acontecendo. Quer ver um exemplo muito simples de uma empresa que está aplicando isso aqui hoje em dia, e está entendendo essas tecnologias exponenciais, para atacar um grande problema da humanidade? Vamos começar com esse problema da malária. Essa imagem, ela mostra que metade de todas as pessoas que já viveram na Terra morreram de malária. A malária é um grande problema mundial. Esse artigo da Organização Mundial da Saúde mostrou que em 2010, 219 milhões de pessoas pegaram malária. Dessas 219 milhões de pessoas que pegaram malária, 660 mil pessoas morreram. Eis que surge o Kite Patch. É um adesivo, você pode colar na sua camiseta, na sua bermuda, no seu braço. O que ele faz? Ele apenas confunde o mosquito, os sensores deles de CO2, porque é através do CO2 que o mosquito chega até você, no seu sangue. E é isso que precisou. Um adesivo. Adivinha quantas pessoas estavam trabalhando no Kite? 13 pessoas. Que nem o Instagram. Foi isso que precisou. Uma equipe, uma ideia, 13 pessoas. Ops. Eles fizeram uma campanha de crowdfunding, levantaram 500 mil dólares, sendo que ainda o produto nem estava pronto ainda. E o primeiro teste que eles vão fazer é em Uganda, onde já tem o maior problema de malária no mundo. Vamos fazer o checklist do Kite? Ele é bom para as pessoas? Claro que ele é bom para as pessoas. Milhões de pessoas vão ser impactadas positivamente com esse novo... com essa nova tecnologia deles. Ele é bom financeiramente? Bom, vocês viram, né? 500 mil dólares o produto nem estava pronto ainda. E ele é bom para o meio ambiente? Porra, claro que ele é bom. Qual que é a solução da indústria hoje em dia? Para esse tipo de problema? Inseticida, repelente. A gente tem o problema do CFC em alguns inseticidas também. Bebês não podem usar repelente. Com o Kite Patch isso vai poder ser usado. Porque ele é totalmente atóxico, usa acompanhantes químicos totalmente novos. E uma coisa, uma forma totalmente revolucionária de tratar o problema. Depois de tudo isso que eu falei, vocês podem estar pensando cara, não faz sentido ter uma instituição que realmente ensina essas tecnologias exponenciais e aplica elas para atacar esses problemas globais? Bom, essa instituição ela existe e foi a Singularity University. E onde foi eu, o João e o Everton a gente passou boa parte do nosso 2013 ano passado estudando as tecnologias exponenciais e o impacto global e como elas podem ajudar isso. Agora eu vou passar para o Everton que ele vai falar um pouco mais das tecnologias exponenciais inclusive do carro que dirige sozinho. Boa tarde a todos. A gente vai falar um pouco agora sobre os carros autônomos ou carros robôs. São basicamente uma combinação de inteligência artificial e robótica. Então, o carro autônomo mais conhecido, mais popular é o Google Self Driving Car que é esse um que vocês estão vendo aqui na foto ele é basicamente um carro que dirige sozinho você vai lá para o carro onde você quer ir e ele leva você lá. Esse é um Lexus modificado vocês podem ver que ali no topo dele ele tem um sensor, é um LiDAR que é um laser que fica rodando e dizendo para o carro, avaliando o ambiente o que está em volta do carro ele coleta 750 MB de dados por segundo certo? Então, para vocês terem uma ideia do que esse carro vê é isso aqui o que o carro enxerga ele enxerga pessoas, enxerga árvores pedestres enxerga outros carros, semáforos mas melhor do que eu ficar aqui falando para vocês o que esse carro pode fazer é melhor só mostrar para vocês quais são as capacidades desse carro reparem na velocidade que o volante gira isso é no Google esse cara não está acelerando ele não está com as mãos no volante o carro está andando sozinho numa rota programada certo, então quais são os benefícios que essa tecnologia vai trazer para a gente? como vocês puderam ver o carro dirige muito bem a inteligência artificial que está ali comandando o carro é muito precisa e como a maior parte dos acidentes são causados por erros humanos ou por erros humanos ou alguma coisa relacionada ao erro humano estima-se que o número de acidentes vai ser reduzido em muito a maior capacidade de carros nas rodovias o carro tem uma precisão muito maior do que a gente na hora de dirigir como vocês puderam ver ali no vídeo então a gente vai poder ter vias mais estreitas e colocar mais carros nessas vias porque a gente não vai precisar ter aquele espaço que a gente coloca entre os carros no caso um freio muito repentinamente porque o carro responde muito mais rápido do que o humano responde então estima-se que a gente vai poder até dobrar talvez o número de carros nas rodovias sem ter que aumentar as rodovias e o mais importante o que você vai fazer com o seu tempo que você não vai precisar dirigir aqui em São Paulo que as pessoas demoram uma, duas, três horas no trânsito diariamente o que você vai fazer com esse tempo? você vai poder ler um livro você vai poder começar a trabalhar no carro você vai poder fazer um car office por que não? um home office no seu carro e você pode ficar então menos tempo no seu trabalho e mais tempo em casa mas o principal potencial dessa tecnologia é quando você pensa ela de uma forma compartilhada imagine como a gente tem aqui em São Paulo essas bicicletas você tem pontos com essas bicicletas imagine se fossem carros e que esses carros você não precisa de um taxista não precisa de ninguém pilotar você usa o seu celular chama o carro o carro vem te pegar leva onde você quer ir e vai pegar outra pessoa passa para a próxima então você não precisa mais ter um carro você pode chamar o carro o carro te pega e leva onde você quer você não precisa estacionar mais o carro então isso vai causar uma grande redução do número de estacionamentos nos centros de cidades uma redução das emissões de CO2 causada pela diminuição do consumo de combustível e imagine o impacto social que isso vai causar hoje em dia o carro como um símbolo de poder de dinheiro você não vai mais precisar ter o seu carro é como o negócio da furadeira você compra uma furadeira mas quantas vezes você usa a sua furadeira na sua vida é a mesma coisa o carro você não vai precisar mais ter um carro você pode simplesmente contratar o carro na hora que você quer e passar ele para a próxima pessoa e quais são os desafios dessa tecnologia o que que falta desenvolver nessa tecnologia bom o custo para começar aquele sensor que tem no topo do carro do Google custa 80 mil dólares hoje e se você quiser fazer ele em miniatura para ficar mais bonito no carro vai custar mais caro ainda a confiabilidade técnica imagine não tem ninguém dirigindo o carro é a inteligência artificial que dirige o carro então hoje os carros dependem bastante no mapa digital que eles tem ali então a tecnologia tem que ser muito robusta contra erros no mapa digital contra imprecisões no mapa digital então isso tem que ser testado desenvolvido para que não aconteça nenhum tipo de erro e nenhum tipo de acidente a legislação imagine que toda a legislação que existe hoje em dia foi feita pensando que tem um humano dirigindo o carro o que acontece se tiver uma inteligência artificial dirigindo o carro e você atropela uma pessoa teoricamente isso não vai acontecer porque o carro vai frear antes mas e se acontecer de você atropelar uma pessoa por algum motivo algum problema na tecnologia a culpa é de quem? é sua que é dona do carro é culpa da empresa que te vendeu o carro que tinha uma inteligência artificial que não era tão robusta como deveria ser então a legislação tem que ser rediscutida para se adaptar a esse novo modelo de tecnologia em Nevada na Califórnia e na Flórida nos Estados Unidos já existem já tem permissão para testar esses carros só mais para teste ainda não pode usar ainda e também imagina a diminuição na oferta de empregos imagina não vai precisar mais de taxista de motorista de caminhão para levar a carga de uma cidade para outra então isso pode causar assim como empregos também vão ser criados assim como para todas as tecnologias também muitos empregos vai ter muito menos desses empregos então o impacto vai ser muito grande então a gente falou de carros robô agora a gente vai falar de aviões robô os famosos drones ou Vants Vants porque é veículo aéreo não tripulado é bastante comum a gente chamar assim aqui no Brasil então os Vants tem principalmente dois tipos os quadricópteros ou multicópteros no caso desses aqui da foto e os jazafixas como vocês devem ter visto o vídeo da Amazon Prime Air aquele ali em cima é um multicóptero com oito hélices e a grande vantagem desse tipo de drone é que ele pode decolar e pousar verticalmente então mesmo em pequenas áreas você pode pousar e decolar e também é muito mais fácil você levar carga levar alguma carga com ele transportar alguma coisa com ele então quando a gente pensa em transporte de bens geralmente a gente pensa em multicópteros o segundo tipo de drone são os drones de data fixa eles voam mais do que os multicópteros hoje em dia eles consomem menos bateria menos energia para voar quais são as aplicações desses drones? aplicação bastante popular hoje em dia bastante discutida tem muitas empresas trabalhando com isso inclusive a minha startup é a aplicação da agricultura como isso vai funcionar na agricultura? imagine que você tem você coloca um sensor nesse drone por exemplo aqui num quadricóptero ou então num drone de data fixa você coloca um sensor nele e passa ele na sua aplatação inteira você vai gerar um banco de dados sobre a sua própria plantação você vai gerar uma big data sobre a sua própria plantação então você vai poder tomar decisões baseado nesses dados que você coletou como temperatura presença de doenças umidade tem várias variáveis que você pode medir na sua plantação para te ajudar a tomar decisões então isso se chama agricultura de precisão você tomar essas decisões baseado nesses dados então estima-se que você vai poder aumentar a produção nas suas terras na agricultura de 10 a 15% até 20% usando a mesma área imagine o aumento na produção que vai ter de comida no mundo quando essa tecnologia for amplamente utilizada mas é claro como toda tecnologia sempre tem o lado negro da força essa foto aqui é de um drone que foi pego aqui em São Paulo em 2012 o pessoal estava usando para levar celulares e um pedaço de serra para dentro de um presídio então não só os drones mas todas as tecnologias potenciais também tem obviamente o potencial de ser utilizados para o mal então a gente vai ter que ver como que a gente vai lutar ainda contra isso ainda quando todas essas tecnologias aparecerem realmente estiverem amplamente utilizadas quais são os desafios que essas tecnologias que o drone hoje tem para tem que desenvolver ainda uma bastante polêmica bastante comentada é a privacidade porque imagina você tem um quadricóptero voando perto da sua casa a uns 100 metros de altura ele tem uma câmera de alta precisão que pode estar filmando a sua casa o dia inteiro e você não sabe então essa é uma coisa que é bastante discutida para fazer a legislação porque ele provavelmente vai ter que ser monitorado nos Estados Unidos hoje em dia eles estão discutindo como que eles vão integrar os drones no espaço aéreo junto com os aviões provavelmente as coisas vão ser monitoradas lá para saber onde cada um está então tem esse problema da privacidade a pessoa vai poder pegar um drone você que mora no Desmond Dar vai poder colocar um drone lá em cima e ver o que você está fazendo na sua casa é possível um outro desafio é a bateria no caso dos multicópteros hoje em dia aqueles drones ali por exemplo da Amazon o Primer no caso desses multicópteros hoje em dia eles voam em torno de 20 a 30 minutos então se você quer transportar um bem isso não é muito tempo a não ser que a distância seja muito curta e se você está levando uma carga esse tempo pode ser menor ainda então a bateria tem que ser bastante melhorada ainda para que esse serviço possa ser mais utilizado e a legislação que como eu comentei ainda está sendo feita em muitos países estima-se que em 2015 nos Estados Unidos já vai sair alguma legislação algum começo de legislação pelo menos para o uso de drones leves em regiões não povoadas como por exemplo em fazendas mas provavelmente para uso em áreas povoadas como cidades vai demorar ainda alguns anos talvez 5 anos ou mais então talvez o Amazon Prime demore ainda alguns aninhos aí mas esses foram apenas alguns exemplos de tecnologias exponenciais existem outras que a gente não vai discutir hoje com profundidade mas por exemplo os painéis fotovoltaicos que tem visto o seu preço por watch decair exponencialmente como mostra esse gráfico então imagine como vai ser quando a gente tiver energia muito barata solar o impacto disso no meio ambiente e na geração de energia para a gente a biotecnologia esse aqui é o custo de genoma em função do tempo que tem que estar indo mais rápido do que exponencialmente em breve a gente estima que vai ter o primeiro genoma por mil dólares então em alguns anos vai ser tão barato fazer o genoma que vai ser igual o teste do pezinho que a pessoa vai nascer e já vai fazer o genoma dela então vai poder cuidar durante a vida a pessoa vai saber quais são as predisposições genéticas dela já vai poder ir se cuidando e também tem vocês já devem ter ouvido falar da impressão 3D que hoje em dia tem barateado bastante é possível imprimir com cada vez mais materiais aqui por exemplo uma orelha que foi impressa 3D através de essa aqui é utilizar a radiofrequência próteses então a impressão 3D tem ficado cada vez mais barata e mais fácil você usar porque imprime com mais materiais e agora eu queria chamar o Danilo para falar sobre a internet das coisas aqui para a gente sensacional enquanto Danilo coloca a legislaje dele eu só queria fazer um comentário sobre essa capacidade da tecnologia exponencial de enganar a gente tem um monte de drone aqui na Campus Party acho que muitos de vocês já viram alguns e acho que ninguém dá nada pelos esses drones um monte de brinquedinho parece coisa de criança o incrível sobre isso é que talvez em 10 ou 15 anos eles vão revolucionar completamente a logística e muitos setores hoje da sociedade então o Everson deu aumento de produtividade agrícola mas imagina em pouco tempo você precisa de uma farmácia precisa de um remédio você pede online e ele chega na tua casa com um drone em 5 minutos então isso que é coisa que vai acontecer isso é questão de tempo e regulamentação isso é uma coisa certa em pouco tempo vai mudando e vai afetar completamente a nossa vida e aí um outro comentário sobre a apresentação do Everson foi sobre o carro autônomo o carro auto dirigível que é a tecnologia que eu sou mais fascinado ela sem dúvida vai causar um redesenho até dessa idade e aí eu queria perguntar para o Everson quando é a estimativa dessa tecnologia que está disponível que eu possa comprar ela e ter por um preço acessível olha o Google diz recentemente falou no congresso que entre 3 a 5 anos a tecnologia já estaria pronta para ser comercializada mas o Google como vocês viram ele não está desenvolvendo o carro inteiro ele está desenvolvendo a tecnologia para dirigir sozinho então pode ser que eles não sabem como essa tecnologia vai ser comercializada talvez você vai poder comprar o pacote e pôr no seu carro talvez você vai outras montadoras também desenvolvem a BMW, a Audi outras também estão desenvolvendo um carro autônomo e essas umas já desenvolvem inteiro e as montadoras de carro geralmente são um pouco mais conservadoras elas dizem alguma coisa como 10 anos mas a gente estima que em torno de 10 anos essa tecnologia vai poder ser comercial talvez menos varia bastante mas digamos 5 a 10 anos a gente já possa comprar esses carros no mercado existe alguma estimativa de custo disso existe alguma estimativa de custo daqui a 10 anos quanto vai custar um carro desse daqui a 10 anos existe alguma previsão olha depende muito da tecnologia por exemplo aquele um do Google tem aquele sensor que como eu disse custa 80 mil dólares hoje então isso é um custo bastante grande se você pensar que um carro de luxo nos Estados Unidos custa 50, 60 mil dólares 80 mil dólares só apenas aquele sensor sem levar em conta o custo da inteligência artificial e todo o desenvolvimento que foi preciso então o que a gente sabe é que provavelmente vai custar caro bastante caro mas quando eles começarem a ser produzidos em massa vem a baratear bastante mas não existe nenhum valor assim que foi dado o que a gente tem é que existe essa tecnologia provavelmente vai ser inserida aos poucos no mercado hoje em dia a gente já tem carro que estaciona sozinho aqui no Brasil mesmo tem um que estaciona sozinho a BMW tem um modelo que ela é não é completamente autônomo mas eles estão testando que por exemplo ele detecta que você está se aproximando de outro carro ele freia sozinho então existe a possibilidade que talvez não vai ser do nada você vai chegar lá sem pá comprar um carro autônomo talvez vai ser aos poucos que essa tecnologia vai entrar no mercado muito bacana estou esperando ansioso para poder ir para a balada e voltar sem problemas com lei bom deixa eu chamar aqui o nosso terceiro convidado Danilo Leão vai comentar um pouco sobre internet vai explicar o que é isso e por que isso é tão importante e por que muda muita coisa bom primeiro para mim é uma satisfação estar com um monte de futuro futurista isso é bem bacana estar com essa galera não sou nada futurista sou um cara bastante pragmático com uma realidade que na verdade acaba se encontrando com vários desses pontos que eles apresentaram aqui eu vou ficar por aqui para poder olhar a minha intenção a princípio não é falar de nada conceitual eu coloquei esse slide inicial mas ele não tem a pretensão de falar de funções talvez vocês entendam muito mais do que eu sobre o desenvolvimento dessas funções que enfim que levam as questões exponenciais por que a minha abordagem também não vai ser voltada para essas questões vamos dizer teóricas e bastante pragmáticas porque eu não não tenho o embasamento teórico que eles têm provavelmente vocês vão ter dúvidas perguntas para depois fazerem para eles e eu encontrei no meio do caminho alguma coisa que dizia sobre essas várias especulações a respeito do tema exponencialidade e então eu passei a ficar um pouco mais confortável de participar desse painel porque pouca gente realmente consegue compreender muita gente consegue entender matematicamente mas pouca gente consegue compreender o que realmente é esse papo de exponencialidade a gente tem um grupo de estudo na Uaira que a gente tem um whatsapp que é wtf exponenciality what the fuck is exponenciality um monte de gente fala que sabe exatamente do que se trata mas pouca gente realmente faz alguma coisa a respeito eu trouxe um primeiro exemplo de uma tecnologia exponencial que é essa régua de controle de pastagem tá se quem quiser vir ver depois eu vou deixar aqui basicamente ela leva em consideração um conceito de exponencialidade do ponto de vista conceitual mesmo a Embrapa desenvolveu durante anos um estudo quer dizer uma série de estudos que foram compilados para mostrar que o comportamento da natureza segue padrões que tendem a exponencialidade o nosso nível de loucura foi pegar essa tecnologia desenvolvida pela Embrapa e fabricar uma régua que mensura o capim a campo de uma forma bastante pragmática então a Polite que é uma das empresas que eu sou sócio ela fabrica esse bastão que no campo o pessoal chama de bastião e que simplesmente o peão coloca do lado da grama e ele verifica o ponto ideal de colocar mais boi quando chega no ponto máximo desse fio verde aqui e o ponto ideal de tirar o boi isso parece banal mas na prática significa aproveitar ao máximo a produção da agricultura para alimentação do rebanho isso significa impacto social isso significa impacto ambiental e uma série de outras coisas que eu nem vou explorar por aqui e vocês já devem estar explorando na cabeça de vocês mas uma série de tecnologias aqui a abordagem da questão da exponencialidade é o seguinte a planta ela como qualquer coisa na natureza tem um padrão de crescimento que você pode observar com a razão Fibonacci então a régua está baseada nessa teoria e nesse padrão matemático da razão Fibonacci no momento em que a planta vai lançar um novo folículo é o momento de entrar mais boi vamos dizer assim na prática enfim eu não entendo nada dessa questão da razão Fibonacci eu só sei observar isso do ponto de vista prático e transformar isso numa tecnologia aplicada a campo tá certo isso daqui é um sucesso tem sido vendido em todo o Brasil principalmente as empresas de produção de semente tem dado isso compram de nós e dão para os pecuaristas agora esse exemplo é um exemplo bastante analógico né e eu vou buscar direcionar esse bate-papo para uma coisa um pouco mais digital a gente tem visto uma série de incubadoras e aceleradoras sugerindo negócios de crescimento exponencial como eles apresentaram esses grandes cases o que que procuram qual que é o mindset dos caras que buscam os empreendedores e os projetos nessas aceleradoras a grande referência mundial é o Y Combinator e esse cara é o Paul Graham que ele disse depois de analisar uma série de padrões de comportamento de algumas startups que bombaram que tiveram um um crescimento exponencial efetivamente e ele verificou o seguinte que um padrão observado é um crescimento acelerado no ganho de usuários maior do que 5% por semana tá certo então as empresas tradicionais como eles bem abordaram tem mindsets bastante lineares de crescimento de 20% ao ano 15, 30 estourando 50% uma empresa digital uma startup com 13 funcionários que é vendida por 1 bilhão de dólares o mindset dessas pessoas navega nesse sentido das coisas que foram abordadas aqui então essas incubadoras e aceleradoras cada vez mais estão buscando esse mindset é um mindset que vai experimentar as tecnologias vai verificar se tem tração realmente com sinais de exponencialidade pra gastar mais esforços com aquilo em detrimento dos outros projetos que não mostram essa tração então eu estaria dizendo que beleza eu sou empreendedor aqui eu tenho uma ideia eu vou procurar uma aceleradora que vai me ajudar a pensar nisso ok é uma etapa por outro lado esse processo como eles começaram também colocando muito bem ele envolve desde o início na busca da aceleradora um mindset diferente voltado não mais para uma meta financeira como de costume nas corporações mas para uma transformação de uma grande causa isso é um motor para uma tecnologia ganhar ritmo exponencial de verdade então esses padrões estão sendo tem sido observados por empresa como Google etc então eu coloquei aqui esses quatro componentes que na verdade põem de pé uma startup de crescimento exponencial e que a gente não pode deixar de olhar para nenhum desses negócios muitas vezes a gente fica muito focado na questão da ideia ou eventualmente só na atração esquece da causa normalmente esquece que a gente tem que agradar os investidores que participam no processo e aqui é interessante eles buscam retorno sobre investimento não de 20% ao ano nem de 50% ao ano e nem 100 eles buscam múltiplos de 3 a 10 vezes por ano múltiplos de 5 vezes significa um crescimento que mostra que converge com essa nossa conversa ele ele é necessário você tem que ter uma atração suficientemente importante para que o cara tome risco de investir num geek super novo que não tem institucionalmente não tem capex que os caros investidores falam não tem patrimônio na empresa mas tem um olhar muito calibrado para uma transformação muito importante que vamos dizer imantiza esse processo de aceleração bom na prática eu vou falar então de uma tecnologia exponencial que é o Bob Control quer dizer eu vou até corrigir não é uma tecnologia exponencial é uma aplicação de uma série de tecnologias que graças a Deus ganhou tração importante com sinais de exponencialidade então é essa abordagem correta nós não temos a pretensão de desenvolver uma tecnologia exponencial o grande driver dessa construção dessa empresa dessa startup está baseado na questão uma grande questão mundial um dos grandes problemas da humanidade que é o preço dos alimentos no mundo se vocês olharem essa projeção do World Bank os preços dos alimentos tem subido gradativamente das commodities em geral e cresceu 150% nesse período outro problema relevante que atrai a nossa atenção e é da nossa empresa para a gente tentar ajudar a resolver é que até 2050 20% da população do mundo seguindo as projeções da ONU e os movimentos históricos vão deixar a zona rural para ir para as grandes cidades isso nos sinaliza o seguinte nós precisamos de eficiência no campo eficiência na produção de alimentos então quando a gente fala em inteligência artificial quer dizer como aplicar efetivamente as tecnologias disponíveis de armazenamento de dados e depois de fazer inferências sobre essas bases de dados que nada mais é do que a cópia do nosso cérebro do nosso lado esquerdo a gente armazena entre aspas uma série de dados depois o direito faz uma série de inferências como criar essa inteligência numa empresa para que ela navegue então nesse ritmo a gente acredita que e na verdade a gente copia isso de uma série de caras que dizem isso para nós que a informação ela só pode ser administrada quando ela quando se existe dado confiável obviamente assim como o carro do google se ele tiver um mapa equivocado vai dar um acidente vai dar uma merda a mesma coisa é na pecuária se você tem informações ou dados primários de qualidade baixa coletados a campo com papel e caneta que é como acontece hoje na maior parte dos produtores rurais obviamente essa coleta de dados gera uma massa crítica ruim e as decisões são baseadas nessa massa crítica zoada o que acontece desastre no sentido de lucratividade baixa então para atacar esse problema num escopo maior num escopo menor com relação ao grande problema da humanidade o segundo problema bastante pontual na coleta de dados nós desenvolvemos uma solução que para vocês tenho certeza que vai ser bastante simples é uma solução de coleta automática campo mobile que trabalha offline quando o peão da fazenda vai para uma área de conectividade a solução o device conversa com o cloud com a nuvem onde a gente transforma dado em informação a gente consolida dados e entrega na web relatórios gerenciais sobre o comportamento desse rebanho com isso ele sai de um patamar bastante simplório de análise de dados para um segundo momento de tomada de decisão baseada em informação e aqui eu começo João a trabalhar exatamente a questão da internet das coisas a gente falou muito de internet e a gente fica encantado com a aceleração do ambiente da internet tradicional isso é muito bacana sem dúvida e ele dá suporte para a gente pensar a internet das coisas a internet das coisas eu não tenho pretensão de definir porque eu também não sou um teórico dessa área mas na prática para o bov control ela significa a conversa de um dispositivo eletrônico colocado num animal com um device vocês veem não é nem uma tecnologia desenvolvida por nós mas uma aplicação sim desenvolvida por nós um boi com um chip conversando entre aspas com um device que por sua vez conversa com a nuvem que por sua vez conversa com a web e disponibiliza remotamente essas informações esse conjunto de coisas de conectividade nós estamos falando de tecnologias do tipo bluetooth que é super antiga nós estamos falando de gprs edge 3g 4g etc wifi que estão aí disponíveis cada vez mais baratas enfim nós estamos falando de um conjunto tecnológico que vocês já enxergam vocês são de alguma forma tem contato com isso que precisava de uma aplicação prática para uma coisa relevante agora vou passar rapidamente focando nessa questão da internet das coisas numa abordagem para completar o raciocínio da questão da exponencialidade isso que eu acabei de mostrar é até onde a gente chegou com bov control de março do ano passado até hoje a gente lançou o bov control na terceira versão em android a gente tinha outra versão em windows mobile 6 no passado etc tivemos um histórico até agora a gente desenvolveu essas duas etapas de coleta de dados mobile e consolidação das informações só que a gente fala que isso é apenas a pontinha do iceberg assim como todo mundo estranhou o google adquirir um termostato como assim da mesma forma nós estamos falando de coleta de dados nós temos um termostato da pecuária mas o que está por trás disso o iceberg que está por trás disso é a análise desses dados obviamente e não só muita gente fala em big data enfim e é natural a gente está aprendendo assim como a questão da exponencialidade e a gente tem uma massa crítica interessante de dados só que a gente não sabe ainda o que fazer com elas a gente tem interagido com a indústria para tentar entender o que são esses comportamentos e a gente também não tem tecnológica nem capacidade de pessoal por enquanto a gente está contratando gente no momento fazer um jabá aqui para ajudar a gente a raciocinar como montar essa robustez interna de análise desses dados para transformar informações que a gente tem falado back to the mobile um sms ou um push notification que dá uma ação para o pecuarista olha descarte esse grupo de animais esses números porque eles são improdutivos então essa é a próxima etapa do bov control para os próximos seis meses a um ano eu estou querendo dizer também o seguinte que isso não é só para pecuarista isso é a ponta de um iceberg de uma indústria toda assim como o google e assim como o george paulo leman sugere que a gente sonhe em grande a gente está enxergando uma série de possibilidades de aplicações para esses dados massivos que a gente tem coletado para bancos a gente já está trabalhando temos uma pessoa nova na equipe que está fazendo a interface com os bancos vendendo claramente garantias de bois reais que diminuem o risco do crédito que o banco então pode dar com uma taxa de juros melhor ganha ganha para todo mundo com base em uma tecnologia bastante razoável e assim por diante varejo frigoríficos e traders de commodities a gente tem trabalhado junto com a telefônica para entender o que é essa oportunidade e a telefônica tem navegado num sentido muito interessante de deixar de ser uma telecom para ser uma telco digital eles estão olhando para as telecomunicações como um negócio que tem um limite de crescimento muito claro que nós já repetimos aqui por outro lado eles estão olhando a conectividade rural que hoje representa mais de 40% da população do mundo para levar essa conectividade e explorar a verdadeira internet das coisas bom para finalizar nós temos uma história de 17 semanas de crescimento até esse gráfico está desatualizado a gente tem crescido num ritmo três vezes maior do que o nosso principal concorrente que fica no Vale do Silício acelerado pela 500 Startups que é a Farmeron e a gente tem a gente continua mantendo o ritmo de crescimento acima dos 5% por semana em média de 9 9.5% por semana em aquisição de usuários quer dizer o Bob Control é uma tecnologia uma aplicação exponencial boa pergunta não sei vamos bater um papo valeu valeu muito legal Danilo antes de enfim a gente vai agora abrir para perguntas a gente vai interagir e aí eu queria saber se alguém tem alguma coisa para perguntar para o Everton para o Renato ou para o Danilo sobre suas respectivas apresentações e eu na verdade eu vou eu vou começar aqui quero fazer uma pergunta para o Danilo se alguém quiser comentar alguma coisa pode levar a mão a ideia que a gente tem aqui um espaço aberto para interagir e discutir sobre isso que é no tocante a questão de sustentabilidade Danilo você é um camarada que trabalha com agricultura com pecuária há bastante tempo e acho que é a pessoa mais indicada para falar sobre isso há 50 100 anos atrás a gente tinha noção que o crescimento tecnológico uma fábrica uma indústria era necessariamente sinal de progresso sem contar em vista dano ambiental e outras questões hoje o entendimento já é diferente existe uma preocupação maior com sustentabilidade com desenvolvimento ecológico aliado ao econômico tanto que empresas grandes organizações hoje como a própria telefônica tem divisão inteira só para tratar de sustentabilidade eu queria saber o que é que você acha sobre isso qual é a tua questão qual é o teu ponto de vista se a tecnologia ela realmente ela vai salvar o mundo vai salvar o mundo dos danos que ela própria causa boa pergunta certamente o Ray Cruzwell daria uma resposta muito bonita eu vou tentar dar uma resposta do que eu experienciei na prática nos últimos 7 anos principalmente aconteceu um fato muito relevante nessa indústria por volta de 2008 2009 o Bertin que era o maior frigorífico do Brasil tinha dinheiro do IFC do Banco Mundial e era coisa da ordem de meio meio bilhão de dólares e o Greenpeace foi a campo e verificou que uma série de empresas que eles citaram num relatório chamado Slaughtering the Amazon mostrou que essas empresas eram corresponsáveis pela destruição da Amazônia e citou o Bertin no relatório isso está na internet para todo mundo ver isso fez com que o IFC do Banco Mundial tomasse o dinheiro de volta isso significou o enfraquecimento do Bertin a ponto de gerar uma grande oportunidade para um grupo chamado JBS Freeboy que adquiriu as operações do Bertin e o resto é história o JBS passou a vale de tamanho em faturamento nos últimos tempos então o que significa a questão da sustentabilidade na prática a partir dali foram montados alguns grupos de trabalho eu participei de um importante chamado GTPS grupo de trabalho da pecuária sustentável que reúne mais de 50 empresas desse setor e o Bob Control recentemente se tornou a plataforma de coleta de dados para mil fazendas piloto espalhadas pelos estados do Mato Grosso Goiás Rondônia enfim Pará que esse grupo de trabalho organizado por todo o setor reunido está buscando as melhores práticas agropecuárias para provar que é possível fazer mais com menos no mesmo espaço de capim produzir mais carne sem destruir a natureza e com provas com garantias reais através de um sistema confiável então na prática esse impacto de mil fazendas ele é significa em termos de oportunidade de negócio para a telefônica e para o Bob Control valores importantes eu não vou falar na ordem porque é desproporcional para o nosso tamanho e que vocês não vão acreditar bom bacana depois eu quero saber esses valores então assim a gente só para explicar nós três aqui somos uma linha mais futurista mais disruptiva e a gente tem outros valores e é legal o debate com o Danilo que ele é um camarada mais pragmático como ele falou mais pé no chão e mais do dia a dia então assim do nosso ponto de vista falando do setor de gado a gente acredita em coisas algumas das coisas que estão acontecendo que vão mudar completamente os paradigmas uma das tecnologias que a gente aposta que pode tornar essa criação cultivo e abundância de alimento é o crescimento de carne in vitro hoje isso já está acontecendo foi feita a primeira prova pública de carne crescida em laboratório basicamente já com técnicas de biotecnologia cientistas conseguem tirar células de músculo de carne e crescer e plantar isso dentro de um laboratório e acredita tem os indícios que isso é economicamente viável para a produção em larga escala claro que depois de regulamentação fica comprovado que não faz mal para a saúde e etc então eu queria ver um pouco do queria perguntar na verdade para o Renato depois eu vou ver o que é que o Danilo acha disso como é que isso afeta os negócios eu queria perguntar para o Renato o que é que ele espera disso acho que foi uma coisa que a gente teve bastante contato lá na Singular até um dos nossos colegas montou uma empresa que está trabalhando nesse ramo a carne in vitro ela vai mudar eu acho que assim no meu ver em primeiro lugar muitos desses vegetarianos essas pessoas vegans que elas acreditam que estão fazendo isso não comem carne não comem nada de origem animal não só porque elas não gostam mas pela causa imagina você não vai estar criando animais você não vai estar fazendo nada a carne vai crescer na placa de Petri imagina como isso vai mudar o comportamento de pessoas como elas vão ter uma outra visão sobre o que é comer carne o que é alimentação o que é nutrição e outra parte também da carne in vitro que hoje é um desafio é como fazer isso ser sustentável porque a primeira carne in vitro por exemplo ela demorou foi quanto? 6, 7 meses para crescer numa placa de Petri cresceu um hambúrguer numa placa de Petri 7 meses isso não é sustentável para hoje em dia mas como a gente está falando de tecnologias exponenciais que aumentam na taxa exponencial imagina o que isso vai acontecer daqui a 2, 3 anos já quem sabe em um dia a gente consegue crescer um hambúrguer isso é relevante do ponto de vista de sensibilidade que hoje um dos grandes causadores do efeito estufa acho que 20% dos gases que causam efeito estufa são causados pela criação de gado para a gente para mim por exemplo porque eu sou um maníaco por comer carne e isso eu sei que não é nada sustentável eu queria ouvir um pouco do Danilo o que é que ele acha sobre isso se ele acredita que isso vai acontecer se ele acha que nunca vai ser consumida carne in vitro que isso enfim não vai afetar a produção de carne no mundo legal eu participei de um outro panel que falava de internet das coisas também e um cara da Intel falava uma coisa muito interessante que muito que é desenvolvido em termos de inovação e tudo mais sem considerar o empreendedorismo que significa levar isso ao mercado por um preço viável enfim acaba virando ficção científica apenas eu não entendo nada desse negócio dessa carne que estão produzindo no laboratório a minha percepção já que foi perguntada faz relação com o que eu e um grupo de trabalho a gente tem na Uaira conversado sobre algumas questões que o Ray Cruzwell olha bastante a questão cosmológica um amigo comendo carne essa semana o Edgar chegou pra mim e falou assim ele falou uma frase em inglês que é bastante chavão nos Estados Unidos se você quiser produzir um pedaço de carne desde o começo de um rascunho você precisa criar o universo o que que isso quer dizer o que que eu estou propondo aqui se alguém quiser produzir uma carne mais eficiente do que um boi comendo capim provavelmente vai precisar construir um novo universo por que? eu estou falando do ponto de vista de business eu acho super legal e eu não entendo nada desse laboratório por que? porque o a eficiência do metabolismo de um animal tem um histórico gigantesco boa resposta Danilo bom a gente está corrido aqui de tempo um amigo ali se interessou pela discussão acho que é a última pergunta ali para fechar o bate-papo oi estão me ouvindo? só tenta falar um pouco alto que barulho aqui está complicado está conseguindo me ouvir agora? estão me ouvindo? estou coloca um pouco mais de pé estão me ouvindo agora? estou primeiro eu só queria falar dessa questão da carne in vitro só para botar um pouco de polêmica eu lembro que na época eu me interessei bastante por isso eu fui bastante atrás e até onde eu vi até onde eu consegui entender para conseguir produzir essa carne que demorou vários meses eles tiveram que usar litros de sangue então tem um negócio muito complexo ainda é muito complicado e quem experimentou lá que fizeram os testes falaram que está muito longe de ser uma carne que você vai conseguir comer daí a questão que eu quero saber é por exemplo hoje em dia eu não vou dizer não é para parecer ofensivo mas é que está um pouco na moda falar sobre o futuro e a minha pergunta é como é que vocês que estudam nesse sentido conseguem relevar o que é futuro viável e o que não é porque a gente tem por exemplo muitos anos atrás foram dito a gente no futuro vai ter carro que voa a gente tem muita coisa que comprova que vai dar certo e até hoje a gente está aí sem carro que voa então como é que vocês enxergam isso como é que vocês definem o que é realmente viável ou o que só vai existir daqui a 100 anos teoricamente tem basicamente tem duas coisas principais a primeira delas é crescimento exponencial então quando você pega por exemplo análise de genoma que foi uma coisa que a gente já falou aqui levou-se cerca de 5 anos 4 anos eu lembro agora para conseguir analisar 1% do DNA humano isso foi em 1990 não lembro o ano mas se fosse imaginar um crescimento linear com isso ia levar 100 anos ou melhor 100 vezes 5 para fazer 500 anos para você terminar de decodificar todo o genoma humano que é importante para um monte de coisa que todo mundo sabe como prever doença etc etc então podia se pensar pelo pensamento linear que ia levar 500 anos só que esse estudo esse avanço ele tinha um crescimento exponencial então nos anos 2000 e menos de 10 anos depois de decodificar 1% do genoma humano eles concluíram todo o mapeamento então isso é uma questão que a gente usa para fazer análise futuro crescimento exponencial a outra análise é mudança de paradigma então por exemplo você pega sei lá consumo de veículo consumo de eficiência de um veículo automotivo de motor a combustão isso claramente não tem um padrão exponencial sei lá há 100 anos já existe isso e o crescimento foi muito pouco houve nos últimos 10 15 anos evolução na eficiência e tal e tal mas nunca num padrão exponencial então para esse tipo de coisa espera-se que haja uma mudança de paradigma olha tem que ser feita uma mudança no tipo de motor que se usa então é claro nesse terreno começa a haver especulação ah vai ser conseguido colocar um monstro hidrogênio motor tal tal eu concordo com você que nesse ponto existe um ponto de vista especulativo que aí só quem muito técnico da área pode 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 falar seguramente deixa eu só passar aqui para o Renato ele dá o ponto de vista dele para a gente encerrar aqui esse painel eu acho que assim se a gente for pensar no que é viável ou não é muito difícil você tentar prever o futuro apesar de você ter boas referências do que está para acontecer a referência que você deu é ótima do carro para voar o carro que voa por exemplo por que o carro que voa não existe porque ele é possível pode ser feito mas não é sustentável quando você coloca um carro que dirige sozinho em comparação com o carro que voa você percebe na hora que a melhor alternativa é o carro que dirige sozinho ele é muito sustentável ele consegue andar em fontes renováveis coisa que não acontece ainda com o poder de propulsão que precisaria de um carro voador e a parte de novo voltando para o que é viável ou não a gente não tem noção disso o que muda são os loucos da sociedade eles vão atrás eles ficam lá batendo a cabeça até dar certo certa coisa o que seria da sociedade seus loucos acho que não seria muita coisa porque isso é normal hoje em dia não é muito legal também cara deixa eu tentar somar um negocinho eu acho muito legal eu fui extremamente conservador na posição da aplicação prática e da viabilidade por outro lado só é possível desbravar essas novas possibilidades se a gente se desapegar dessa nossa realidade que é muito limitada e passar a conversar com esses caras que estão observando coisas com um certo desprendimento dessa realidade agora do ponto de vista dos investidores eu estou aprendendo que eles tem modelos eu não vou falar sobre isso não vou gastar muito tempo mas só vou deixar uma semente caso você tenha interesse de olhar o investidor para ele olhar viabilidade de negócio ele usa alguns instrumentos como o payback que é fraco no sentido de análise segundo é taxa interna de retorno de um projeto e que é mais complexo e que entra um certo número de componentes que mostram a viabilidade ou não de um projeto e o terceiro é um fluxo de caixa descontado extremamente complexo os três caminhos para a nossa conversa daqui mas eu deixo a semente caso você queira bater um papo sobre isso bom bacana está na parte bem empolgante aqui da discussão mas infelizmente acabou nosso tempo obrigado pela participação de todos e a gente está aqui para quem quiser estender essa conversa que não sejam perguntas que é que não sejam Obrigado.